Meu nome é Mônica, tenho duas filhas, a Valentina e a Catarina, e aqui eu vim para Prudente para o meu esposo fazer um curso. E nós viemos aqui ficar na recriação, o hotel, o resort é maravilhoso, eu aconselho a todos para virem. Tem muita recriação, muita diversão, o atendimento é maravilhoso, muitas piscinas, a piscina é aquecida, tem uma estrutura excelente. Melhor do que muitos resorts que eu já fui, e assim, eu aconselho a todos a virem, porque é muito bacana aqui, muito legal. Venham todos!